A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça abre o segundo semestre forense de 2019. Com o fim das férias dos ministros, os prazos processuais, que estavam suspensos desde 2 de julho, voltam a correr normalmente. O Superior Tribunal de Justiça concluiu durante o recesso judiciário, de 2 a 31 de julho, 7.385 processos. 70% dos casos julgados foram de habeas corpus. A presidência e vice-presidência do STJ também analisaram 956 recursos em habeas corpus, 581 conflitos de competência, 163 reclamações e 463 de outras classes. Além disso, o tribunal recebeu por dia, em média, 300 ações. Esses dados foram apresentados na Corte Especial do STJ durante a sessão de abertura do segundo semestre forense. Após o balanço, os magistrados retomaram as atividades. A Corte Especial é o órgão máximo de julgamentos do tribunal e reúne os 15 ministros mais antigos da casa. Eles são responsáveis por julgar crimes praticados por governadores, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas e procuradores, entre outros. O colegiado se reunirá novamente em 7 de agosto. Na próxima terça-feira, as seis turmas retomam os julgamentos. Já as sessões do tribunal, que reúnem duas turmas, voltam no dia 14 de agosto. Os julgamentos ocorrem a cada 15 dias. Para o semestre, está previsto a análise de seis temas repetitivos, cujos julgamentos foram interrompidos por pedidos de vista.